No começo, quando eu trabalhava na colônia, meu pai era pequeno, eu tinha maior raiva de colônia, porque a gente trabalhava o dia todinho, o dia todinho carregando banana para vender e quando ia vender não dava para pagar a diária. Hoje, graças a Deus, tem essa colônia aqui, eu comecei a investir em banana agora. E graças a Deus eu vendo banana aqui a R$ 7,00 o caixa, o cara vem comprar aqui, sem nenhum problema. E graças a Deus está dando tudo certo. Nós comecemos com 1 hectare de banana. Comecei, eu comprei uns filhos de banana lá, o cara me vendeu o filho a R$ 1,00 o filho de banana para me tirar lá no roçado dele. Hoje, hoje nós temos 17 hectares de banana. Nós comecemos com roçadinha e foi aumentando, foi aumentando. Nós, eu principalmente, com a ajuda só da CEA própria, que tem nos ajudado, nos orientado como planta, como pole, como trabalhar com ela. Nunca vi um produto melhor de vender do que banana. Se eu tivesse 60 hectares de banana, não faltava comprador. O governador Tchão Viana chegou e botou o preço da banana lá em cima, deu uma força, aquela força para o produtor e aí que incentivou mais. A banana aqui em Itaracá, se a gente for puxar um pouquinho atrás, ela não era valorizada. A maioria dos produtores chegava com a banana no município de Itaracá e não tinha para quem vender. Muitas vezes, os atravessadores eram quem dava o preço no caixa de banana. Chegava a comprar um caixa de banana por R$ 1,00, R$ 1,50, R$ 2,00. E a banana não tinha valorização aqui no município de Itaracá. A banana é levada para Rio Branco. Graças também, que nos ajudou muito, foi a abertura da BR. A BR fez com que a gente pudesse levar os produtos aqui de Itaracá, tanto para Rio Branco, como para Porto Velho, como até para Manaus. Eu moro aqui na minha colônia, porque a minha velha não gosta daqui da colônia. Ela não gosta de colônia, mas eu vou ajeitar uma casinha aqui, deixar tudo organizado, ela vai ver. Quando isso aqui estiver tudo produzindo, tudo organizadinho, ela vai vir para cá, ela vai se apaixonar também. Hoje eu não troco minha colônia por dinheiro nenhum. E eu não estou falando da boca para fora, não. Coração mesmo. Eu tenho fé em Deus que eu vou chegar ao limite da terra aqui, que é três lotes. Um do meu, um da minha mãe e outro do meu irmão. O nosso limite vai ser todo de banana. Tudo que você planta, você colhe e você vende. Pode ter certeza. Tchau.